Oi turma, vamos seguir nos linfomas, agora nessa parte a gente vai ver os linfomas B de alto grau, a gente vai ver linfoma com diferenciação plasmacítica ou neoplasia de célula B com diferenciação plasmacítica, o plasmocitoma, mieloma, a gente vai ver linfomas T e também linfoma de Hodgkin. O primeiro linfoma B de alto grau que a gente vai ver é o linfoma de células B grandes difuso, ele é o linfoma mais comum que a gente tem, ele é um linfoma de linhagem B de alto grau com células grandes, ele acomete linfonodos, também acomete tecido linfóide astranodal, mas principalmente linfonodos e surge como uma linfadenopatia rapidamente progressiva, então surge, cresce rápido, envolve vários tecidos, além do linfonodo, então acomete tecimento secundário de tubo gastrointestinal, pele, osso, sistema nervoso central, bem frequente ir para o anel de Valdair ali, tá? Hepatrosplenomegalia, então ele pode, então, rapidamente se tornar disseminado, então tá num estágio bem avançado. Uma característica peculiar é o envolvimento de medula óssea um pouco mais na fase mais tardia, geralmente prefere esses outros tecidos antes, é um linfoma agressivo, tem que ser tratado agressivamente também, ele então, se não tratado, ele é praticamente fatal em 100% dos casos, tá? A quimioterapia é agressiva, e claro, uma doença com volume pequeno, né? Uma doença mais localizada, o prognóstico vai ser melhor. A margem do lado, então, demonstra um linfomodo aumentado, né? Bem com um padrão de linfoma meio carnoso, né? Vários linfomodos aumentados, né? Essa coloração de peixe, assim, essa consistência de peixe, quando a gente corta, é bem típica do linfoma. Na microscopia, a gente vai ver esse padrão não específico, assim, são células linfóides atípicas grandes, né? Com variação de tamanho e volume de citoplasma e atipia nuclear, então esse é bem o padrão de irregularidade, ele não é tão, é um cariótipo mais complexo, né? Então, ele tem essa grande variação dentro da morfologia, uma coisa que é mais monótona, né? Tende, pode ser também menos monótono, mas o linfoma de células B tende a ter uma variação morfológica. A gente tem aquele padrão de linfoma B de células grandes difuso, sem outra especificação ou sem nenhum outro achado clínico, patológico, morfológico específico ou os tipos de linfoma B de grandes células mais específicos, como o primário e mediastinal, né? Que é comum, por exemplo, em mulheres mais jovens, né? A gente tem o linfoma de células B grandes do tipo perna, né? Que surge nas extremidades e na pele, em várias regiões. O linfoma B de grandes células associado à infecção pelo EBV em pacientes idosos. Então, a gente tem algumas categorias clínico-patológicas para subtipar esse tipo de linfoma B e traduzir um pouco melhor o prognóstico. Mas a maioria vai ser do tipo sem outra especificação. A célula de origem vai ser, então, aquela célula que vai estar ali na transição, assim, daquela ativação do centro germinativo para a região não centro germinativo. Então, a gente pode ainda subtipar esses linfomas de células B grandes. A gente vai fazer isso com exames complementares, como a imunohistoquímica, né? Que vai ser do padrão expressão de marcadores B, então CD20, CD79, PAC5 positivo, né? Com aí as sublinhagens. Então, o CD10 pode ser expresso indicando uma origem centro germinal, BCL6 também, né? Se eles não são expressos, geralmente expressa daí o MUM1, que indica que é uma célula pós-centro germinal. Ela já passou ali, já foi ativada, né? Como se a gente estivesse traduzindo a resposta imune, tá? Então, é uma célula um pouco mais adiante em diferenciação. Então, ela adquire um... O linfoma se torna um pouco mais agressivo, aí, tá? E alguns, então, expressam CEMIC também, né? Que indicam mais agressividade. BCL2 também tem alguma influência no prognóstico. E alguns marcadores aberrantes podem surgir, né? Eventualmente, por exemplo, um CD5, tá? Quando a gente vê um linfoma de alto grau, a gente vai fazer diagnóstico diferencial sempre com os linfomas que podem ter essa morfologia, assim, ou ter um grau intermediário, alto grau de prognóstico. Então, a gente vai fazer diagnóstico diferencial com linfoma linfoblástico, com linfoma do manto mais agressivo, um linfoma do manto mais blastoide, né? Um linfoma anaplásico, por exemplo, né? Onde a gente vai investigar um CD30, apesar de não ser específico. O linfoma B de grandes células também pode expressar o CD30, tá? Em alguma percentagem. Então, a gente vai cuidar e fazer todo um diagnóstico diferencial. Reparem, então, na morfologia, células irregulares, variação de uma pra outra, não tem aquele padrão tomomoromórfico que a gente já viu, né? Nucleolos evidentes, tem vários padrões morfológicos. Pode ser bem mais pleomórfico do que isso, ou menos pleomórfico, ou mais blastoide, né? Então, a gente tem uma variação aí na morfologia desse linfoma. Agora temos o linfoma de Burkitt, né? Que é um outro linfoma B bem agressivo, tá? Que é uma neoplasia de célula B, vamos dizer, quase madura, assim. Aquela parte final lá de diferenciação B, tá? Ela acomete principalmente crianças e adultos jovens. Ela tem um genoma específico, uma translocação no gene CEMIC. Então, uma translocação 8-14, tá? E morfologicamente, ele é uma neoplasia com alto índice mitótico, com alto índice proliferativo, né? Onde a gente vê uma proliferação de células difusas. Proliferação difusa de células redondas, né? Intermediárias a grandes com um nucleólo bem evidente. É um padrão mais monomórfico, assim, né? De morfologia, tá? Sempre quando tem uma translocação, isso aí tende a acontecer, esse monomorfismo, assim. Tem característicamente, às vezes, o céu estrelado, que a gente chama. Tem muita apoptose ali dentro da neoplasia. Então, vem aqueles macrófilos, fica afagocitando as células neoplásicas que vão indo para a morte celular. Então, fica corpos apoptóticos dentro dos macrófilos. E dá um cenário de céu estrelado quando a gente vai olhar na microscopia. A gente pode fazer muita analogia, tá? Frequentemente, tem envolvimento extra-nodal. Então, isso aqui é um tipo de linfoma que surge, né? Por exemplo, no tubo gastrointestinal também, tá? A gente tem algumas formas clínicas ou áreas endêmicas. Por exemplo, que nem na África. E também, então, vai aparecendo de forma não endêmica, esporádica, em outros locais. Tem uma população de risco para esse tipo de linfoma. Pacientes imunossuprimidos. Por exemplo, pacientes que estão naquela fase de AIDS. Estão infectados pelo HIV, tá? Então, aumenta um pouco a frequência desse tipo de linfoma nessa população. Aqui, então, a morfologia. Um padrão mais monomórfico. Esses macrófagos tingidos, né? Se a gente olhar isso aqui no menor aumento, vai dar uma coisa bem escura, azolada, com alguns pontinhos claros no meio, dando uma ideia daquele saio estrelado que eu estava comentando para vocês. A imunohistoquímica marca marcadores B, CD20 e CDDAs bem forte, geralmente junto com o CEMIC, que é aquele gene que está translocado lá, que foi comentado. Ele geralmente está super expresso. A gente tem um marcador e vai estar sendo expresso junto. O índice proliferativo da neoplasia é muito alto, né? Aproximando dos 100%. Então, todas as células vão estar em divisão celular. A gente usa o KI-67 para identificar isso aí. Sempre a gente vai estar fazendo o diagnóstico diferencial com os outros linfomas de alto grau. Então, TDT, C-CLINA-D1, CD30, todos esses marcadores vão ser feitos para caracterizar o linfoma de Burkitt. Então, vocês já estão entendendo que a gente faz um painel imunohistoquímica. A gente vai esperar uns positivos, porque a gente tem ideia na morfologia, no cenário clínico. A gente já tem uma ideia quando a gente está olhando a morfologia. E uma parte do painel vai ter que dar negativo para algumas coisas. Então, a gente faz um painel amplo. Então, caracteriza bem, porque pode ter algumas variações aí. Então, às vezes não é tão redondo o diagnóstico. Mas a gente tem todo esse aparato de marcador biológico para nos ajudar. O linfoma de Burkitt avançou bastante no tratamento e ele responde bem à quimioterapia. Alguns locais frequentes, então, de surgimento. Mandíbula, região de cabeça e pescoço. É bem comum o Burkitt, cavidade oral ali, região da mandíbula, surge esse linfoma. Rins, ovários, região das adrenais. Uma massa abdominal pode aparecer. Tubo gastrointestinal, como eu falei. E também acometimento do peritônio. Geralmente pega num estágio avançado. A manioplasia cresce muito rápido. Falando agora de neoplasia de células plasmáticas. Plasmáticas ou de plasmóstos. É uma neoplasia de célula B mais diferenciada. Aquela que produz imunoglobulina. Então, é um plasmóstico clonal, neoplásico. Monotípico também, que a gente chama. Hoje, já aqui, a gente sabe que essas neoplasias tendem a produzir um tipo de imunoglobulina de cadeia leve. Daquelas duas que a gente investiga. A capa ou a lâmina. Geralmente a neoplasia produz uma delas. E não as duas. Como é um plasmóstico, neoplásico. A gente sabe que ele produz essa imunoglobulina. Isso aí vai cair no sangue. Então, a gente vai ter um aumento no soro de imunoglobulina ou fragmentos dessas imunoglobulinas no sangue. Então, a gente pode investigar no soro já algum indício de neoplasia de células plasmáticas. Fazer uma eletroforese, um proteinograma. Identificar um componente M de alguma dessas cadeias. A gente vai no sangue ali para tentar identificar isso aí. Até na urina, então. A gente pode pegar ela até lá na saída. Essa imunoglobulina para tentar já nos dar um indício de neoplasia de células plasmáticas. É uma neoplasia maligna. A maioria dessas lesões clonais de células plasmáticas são malignas. Mas a gente tem algumas desordens. Eu não vou entrar nisso aí, nessa parte. Mas, às vezes, a gente tem, vamos dizer, uma etapa antes de ser uma neoplasia. Onde a gente, na parte de hematopoético, quando a gente vai estudar, eles usam muito a palavra desordem. É só uma desorganização das células. Que, vamos dizer, é quase uma transformação neoplásica. Que pode, eventualmente, que tem um prognóstico melhor quando a gente compara com uma neoplasia. Então, a maioria das neoplasias de células plasmáticas são malignas. Quando essa neoplasia de células plasmáticas tem um caráter mais sistêmico, múltiplo, assim, de acometimento do paciente, a gente chama de mieloma múltiplo. Então, vão surgir múltiplas massas tumorais dessa neoplasia plasmática. Principalmente no sistema esquelético do indivíduo. Geralmente, aparece como lesões osteolíticas em ossos surgindo ali em osso e acometendo linfonodos também. Então, pega outros sítios também, extra-nodais. Pode pegar pele, alguns órgãos sólidos. Essa neoplasia nessa fase de mieloma múltiplo. Ela acomete pacientes adultos e mais idosos. Então, a partir dos 50, 60 anos. Na morfologia, a gente vai ver uma infiltração difusa. Medular por essas células plasmocitoides. Então, uma célula plasmocitoide é aquela que tem o núcleo excêntrico. E um citoplasma eosinofílico, com algumas áreas de depósito de imunoglobulina. Pode ser ali para nuclear ou dentro do núcleo. Aqui tem a macroscopia. Então, é uma imagem de osso da verta para um local bem comum. O único acometido por mieloma. Vem que destruiu a medular óssea. Esses lagos aqui, esse material hemorrágico ali dentro. Então, a neoplasia destruiu o osso. Clinicamente, então, pode aparecer como fratura patológica ou dor óssea. É bem comum. Como a neoplasia infiltra a medula, tende a estimular a reabsorção óssea. Então, a gente pode ter hipercalcemi. Associado a outros sintomas sistêmicos, como constipação, letargia, poliúria, doença renal, surgimento de cálculos renais. Tudo isso aí pode aparecer secundário a esse envolvimento da neoplasia de forma sistêmica. A gente pode ter infecções recorrentes também nesses pacientes, já que a medula está sendo destruída pela neoplasia. Além disso, anemia, leucopenia, trombocitopenia. Mas a gente tem outra forma clínica de aparecimento de uma neoplasia de células plasmáticas. De uma forma solitária, que a gente pode chamar de mieloma de células plasmáticas solitário. Ou mieloma solitário, ou plasmacitoma, ou plasmocitoma. É uma variante clínica. Então, ela não é uma pelasia mais localizada de células plasmáticas. Então, acomete só um osso, acomete só uma região extranodal, acomete só um grupo linfonodal. Então, ela fica localizada. Então, a gente chama de plasmocitoma. E aqui a gente tem a morfologia, a microscopia de um mieloma. O plasmócito é uma célula com núcleo excêntrico e um abundante citoplasma eosinofílico. Geralmente, a gente tem esse depósito aqui de monoglobulina paranuclear. Se vocês repararem, tem uma linha aqui, indicando uma zona. A zona do Golgi, aqui onde a gente tem um grande depósito e uma concentração maior de imunoglobulina. Aqui aparece de novo nessa célula. Então, isso aqui são plasmócitos neoplásicos monoclonais, monotípicos. Neoplásicos nessa microscopia. A gente vai juntar tudo. Então, clínica, radiologia, microscopia e laboratório para fechar o diagnóstico. Então, aqui estão os principais achados. Lesões osteolíticas. Eletroferose do sangue com aumento de GG ou já. Eletroferose de urina. Biópsia de medula óssea. A gente vai, investiga, faz a imunohistoquímica na medula para confirmar. Faz, pode fazer imunofilotipagem por citometria de fluxo. E estudo, então, principalmente da proteína no sangue e na urina. Esses pacientes, eventualmente, podem complicar, né? Tem muita dor por muitas fraturas. Entrar em insuficiência renal. Tem infecções de repetição, tá? Daí a gente entra em prognóstico, tá? O prognóstico, no geral, é ruim, tá? Não tem uma cura para essa neoplasia, tá? É meio que, vamos dizer, uma loteria, assim, para ver o comportamento clínico em cada indivíduo. Então, grosseiramente, assim, tem um grupo que a neoplasia é mais indolente, né? Então, o indivíduo fica cronicamente com aquela neoplasia. Então, uma forma indolente que dura anos. Ou, né? Então, eventualmente, o paciente tem uma forma ruim que vai avançando para lesões líticas múltiplas, né? E complicando o paciente, né? E o paciente indo a óbito por complicações dessas múltiplas lesões ósseas, tá? A quimioterapia, geralmente, induz remissão na maior parte dos pacientes. Mas tem, no geral, tá? Uma sobrevida limitada, tá? Aqui, um outro linfoma, tá? Que ele tem uma diferenciação plasmacítica também. Ele é chamado de linfoma linfoplasmacítico, tá? Ele é um linfoma de células B que tem muita diferenciação em plasmócito. Então, quando a gente observa morfologicamente, a gente tem aquela célula tipo linfócito mesmo, com pouco citoplasma, na neoplasia. Só que essa neoplasia diferencia muito. Ela segue se diferenciando. Então, ela forma esses plasmócitos no meio. Então, tem células menos diferenciadas e essas células plasmocitoides no meio. Ela, frequentemente, envolve difusamente a medula óssea, tá? E, clinicamente, então, tem aqueles sintomas vagos, como linfadenopatia, né, fraqueza, fadiga, perda de peso, né, a gente pode ter patosplenomegalia, né, como tem muitas células no sangue, a gente pode ter algumas síndromes, como síndrome de hiperviscosidade, né, já que tem muita célula e muita imunoglobulina sendo produzida. E, eventualmente, a gente tem alguns cenários clínicos mais específicos nessa neoplasia. Por exemplo, a macroglobulinemia de Waldström. É um linfoma linfoplasma cítico que se apresenta em adultos e idosos e ele tem hipersecreção de IgM. Então, ele vai ter alteração de visão, né, como sintoma clínico principal, tá? Além disso, pode ter tontura, surdez, sangramentos, crioglobulinemia, né, aquela precipitação desses tipos de proteína na periferia, né, se traduzindo como um fenômeno de Rainô ou uma urticária. Falando agora de linfoma de células T, agora a gente saiu da linhagem B, tá? Tudo que a gente falou até agora era basicamente de linhagem B, agora a gente troca para o linfoma de células T. Quando a gente está falando de tecido nodal e linfoma T, o principal que a gente vai ter vai ser o linfoma de células T periférico, sem outra especificação, tá? Ele é um grupo heterogêneo, né, difícil de subcategorizar, mas ele é um grupo grande, aí é o principal grupo de células T, né, dentro desse grande grupo dos linfomas não Hodgkin's. Não tem uma morfologia patogonomônica, pode ser desde linfócitos pequenos, intermediários e até grandes atípicos. Clinicamente surge como uma linfadenopatia generalizada, mas depende muito do estágio, eventualmente se encontra num estágio bem inicial, então pode ser uma linfadenopatia mais localizada e não ter nenhum sintoma constitucional. Ou se pega numa fase mais avançada, então, daí tem os sintomas secundários, né, presentes. O diagnóstico é com imunistoquímica, porque a gente vai ver aquela proliferação, né, a linfóide atípica, né, como os mais comuns são B, a gente vai investigar sempre uma coisa básica, que é determinar a linhagem principal da neoplasia, a gente vai ver que não é B, e vai estar, então, marcando os marcadores T, né, que são o CD3, CD5, CD4, CD8, CD7, né, ou CD45RO, então, os marcadores de linhagem T, tá, diferente dos de B, CD20, CD79, MUM1, Paxin, tudo isso aí é linhagem B. Então, na imuno, a gente identifica essa linhagem T e tenta fazer alguma subcategorização, a gente tem alguns tipos mais específicos de linfomas T, mas, quando a gente não consegue colocar numa categoria dessas, cai tudo no linfoma T de periférico, sem outra especificação. Eu tenho um prognóstico ruim, tá, é um linfoma de alto grau, ele recidiva bastante, né, e a longo prazo, né, ele tem um prognóstico ruim. Outro linfoma T que a gente tem é o linfoma leucemia de células T do adulto, tá, esse é um linfoma peculiar, porque ele ocorre pela infecção do vírus HTLV1 e 2, tá, então, em adulto, quando a gente pega um linfoma T, é sempre bom a gente fazer sorologia, ainda mais aqui no nosso meio, a gente tem uma zona, assim, né, de infecção pelo HTLV1 e 2, a gente tá dentro dessa zona aqui no Brasil, tem uma grande zona, uma parte do Brasil que tá dentro dessa zona, então, a gente tem que sempre cuidar do deslocamento, né, alguém que teve essa infecção por esse vírus e, então, o surgimento dessa neoplasia. Ele é uma neoplasia de células T que tem o CD4 positivo, tá, surge como uma linfadenopatia generalizada, né, pode ter hepatosplenomegalia associada, é uma lesão rapidamente progressiva, com uma morfologia bem variável, né, como a maioria dos linfomas T, tá, mas no linfonodo vai ter aquele padrão de envolvimento T, aquela zona mais intermediária do linfonodo. Ela tem um prognóstico bem ruim, tá, uma alta mortalidade, geralmente um ano de evolução da doença. Agora a gente vai falar de neoplasia de células T periféricas cutâneas. A gente tem um grande grupo de linfomas de células T na pele. Quando a gente fala de linfoma em pele, daí já muda, tá, o mais frequente não é o linfoma B, o mais frequente é o linfoma T, tá. O primeiro que a gente vai fazer diagnóstico diferencial sempre é a micose fungoide. Esse termo micose fungoide veio das lesões clínicas que surgiam nesses pacientes, como lesões fungoides, né, bem como padrão fungiforme, lesões de pele elevadas e ulceradas, mas na verdade não tem infecção nenhuma, né, é um linfoma de células T periféricos surgindo na pele, tá. Ele é um linfoma mais indolente, que vai ter várias fases, ele pode ter uma fase bem branda na pele, assim, quando ele vai, vai ser necessário, então, fazer um diagnóstico diferencial com outras lesões de pele mais reativas, farmacodermias, né, lesões exantematosas, né, mas quando ele avança, né, ele tende a formar uma placa, tende a formar uma tumoração, aí facilita, daí vai se fazer uma biópsia, vai se identificar aquela infiltração de linfócitos atípicos, geralmente entrando pra dentro da epiderme, formando agregados de células que a gente pode chamar de microabcessos, né, linfócitos atípicos, que nem a gente vê na imagem, essa proliferação aqui embaixo da pele, essa entrada desses linfócitos atípicos dentro da epiderme, pode progredir em alguns pacientes, então, ir pra linfonodos, ir pra medula óssea, então, a gente tem que sempre cuidar esse estudo de se a lesão é primária ou secundária na pele, né, quando esse linfoma, ele leucemiza, ou ele tem essa célula atípica no sangue periférico, a gente vai chamar isso aí de síndrome de César, ela geralmente surge, ela é uma variante da micose fungoide, né, que surge como uma lesão tipo a eritroderma nos pacientes, né, aquela coisa hiperemiada difusa no indivíduo, né, aquela descamação e aquela hiperemia difusa, né, parecendo uma reação medicamentosa bem aguda e extensa, assim, né, então, isso aí é quando essa célula atípica vai pro sangue periférico, mas, usualmente, a micose fungoide, então, tem essa formação dessas placas na pele que tendem a ficar crônicas, né, geralmente demoram, pode demorar um pouco pra fazer o diagnóstico, porque tem que afastar uma lesão inflamatória, geralmente, então, a lesão persiste, né, daí o diagnóstico vem com a imuno, depois, nesses casos de linfoma tipo micose fungoide. O prognóstico é bom, né, tem uma sobrevida média de 8 a 10 anos, e, eventualmente, esses linfomas que têm uma categoria mais intermediária, né, podem, então, se transformar num linfoma T de um grau maior, né, daí mudar o prognóstico, né, daí o tratamento vai ter que ser mais agressivo. A gente tem uma série de outros linfomas, como eu tinha comentado ali, né, na subcategorização dos linfomas T, a gente tem o linfoma de células grandes anaplásico, a importância dele, né, até esse que está presente aqui na imagem, é o diagnóstico diferencial com o linfoma de Hodgkin, que a gente vai ver ali na frente. O linfoma de células T angi-munoblástico, então, ele tem todo um padrão de acometimento de linfonoda, esse aí é um linfoma mais intermediário, de baixo grau. O linfoma de células TNK extranodal, de linha média ali, de cavidade nasional, esse é um linfoma muito agressivo, que tem infecção pelo EBV, e ele surge como, clinicamente, como aquele granuloma, né, de linha média nasal, uma lesão destrutiva ali, altamente necrosante na cavidade nasal, vai destruindo a região ali. Geralmente, a gente tem que fazer várias biópsias para confirmar esse linfoma, que tem muita necrose, pode ter infecção de fungo por cima, secundária, né, daí tu só descobre o linfoma quando vem uma boa amostra, né, trazendo lá a profundidade da lesão. E perto dos vasos vão estar essas células neoplásicas. A gente tem o linfoma de células T intestinal, o hepatosplênico e também o T subcutâneo paniculite like. Todos com seu respectivo cenário clínico patológico. Partindo aqui para o final, tá, a gente vai falar de linfoma de Hodgkin, tá. É uma forma de linfoma que surge em um linfonodo, ou cadeia de linfonodos, e progride para outros linfonodos de forma contígua, ou contínua, né, então ele pega uma cadeia e ele vai pegar uma cadeia próxima adjacente. Ele vai crescendo nessa forma. A gente tem uma subdivisão dos Hodgkins em dois outros grandes grupos, o predominância linfocitária nodular e o linfoma de Hodgkin tipo clássico, tá. A gente vai entender isso aí um pouquinho adiante. É uma forma comum de câncer, né, em adultos jovens. Então, massa linfonodal em pacientes mais jovens, né, ou no mediastino, a gente vai pensar muito em linfoma de Hodgkin, tá. Principalmente ali por volta dos 35, 40 anos. Esse linfoma tem uma morfologia característica, tem a célula neoplásica de Ritz-Temberg, né, que faz parte dessa... do conjunto neoplásico ali de células desse linfoma. São células grandes, né, com um nucleolo bem evidente, com algumas variações na morfologia. Essa é a célula neoplásica dentro, então, daquela massa tumoral, que tem muitas células reativas, né, no meio. Então, a gente vai ter outros linfócitos, estiócitos e granulócitos, no meio desse linfoma, formando a massa tumoral. Mas o que é neoplásico ali mesmo chega a mais ou menos 5% das células dentro dessa massa tumoral. O prognóstico é muito bom, tá. A maioria desses linfomas são curáveis. Então, vai ser uma combinação de cirurgia com a radioterapia pra tratar esse linfoma de Hodgkin, né, que tem um prognóstico bem melhor. Aqui, então, uma caracterização dessas células de Hodgkin, células grandes, né, com nucleolo evidente, às vezes a binucleação, fica esse olho de coruja aqui, né, aqui, novamente, ó, a célula binucleada com um nucleolo bem evidente, às vezes chega a ser meio avermelhado, né, bem nesse padrão olho de coruja. Isso aqui é o típico, a célula de Hodgkin. E tem muitas variações dessa célula. Aqui a gente tem algumas, a gente chama de célula lacunar, ela tem um citoplasma claro, ou pode ser uma célula atípica grande, né, meio mais centroblástica, assim como essa de baixo. E a gente tem esse fundo reativo de pequenos linfócitos, linfócitos intermediários e eosinófilos, aqui, pode ter plasmose, então, formando essa massa tumoral. Aqui os dois grandes grupos, o não clássico, que é o tipo predominância linfocitária nodular, é uma forma bem indolente, geralmente pega um ou dois linfonose, fica muito tempo ali crescendo. E a gente tem o tipo clássico, então, que é subdividido ainda em esclerose nodular, celularidade mista, e o rico linfócitos, e os com depressão linfocitária, tá. Depressão linfocitária, a gente tem que cuidar com, fazer o diagnóstico diferencial com outros linfomas B, porque ele não vai ter aquelas células reativas no meio, então, ele vai ter basicamente só a célula neoplásica. A gente tem o rico em linfócitos, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com o linfoma de células B, grandes, rico em células T, um subtipo lá de linfoma, de fútex, de grandes células B, e os mais comuns, então, vão ser esclerose nodular e celularidade mista. Uma tensão para a celularidade mista é meio, vai ter uma alta incidência aqui na nossa região. Então, essas células são as células de Reed-Stanberg. O linfoma de Hodg, então, ele tem um estadiamento e progressão bem definido, né, ele tem uma disseminação contígua, então, ele é previsível, ele vai pegar um, surgindo uma cadeia de linfonosos, vai para a cadeia mais próxima, geralmente, então, acomete baço, fígado, medula óssea e tecidos extra-nodais nessa sequência, tá. O estadiamento desses pacientes é muito preditivo do prognóstico e orienta a terapia. Na doença mais ilimitada, pode ser usada, então, radioterapia localizada, né, que é onde vai ter uma boa resposta desses pacientes. Os estágios, então, já estão demonstrados naquela imagem lá da introdução e são, basicamente, envolvimento de um grupo linfonodal no estágio inicial, dois ou mais do mesmo lado do diafragma no estágio 2 e o 3 e 4, então, linfonosos de dois lados do diafragma, daí vai somando baço e outros órgãos, então, até atingir o estágio 4. A clínica, a gente vai ter um aumento de grupo linfonodal, geralmente não tem sintomas B, mas pode ter os sintomas B, né, febre, astemia, perda de peso, né, o padrão de linfonodo, quando a gente faz a amnélia, ele é firme, móvel e não doloroso, né, o paciente, às vezes, pode referir, então, que um grupo aumentou e depois surgiu um outro grupo já, então, fica caracterizado daquela disseminação, isso aí vai aumentando a chance da gente acertar, fechar o diagnóstico de forma mais precoce, tá, o prognóstico depende do volume tuboral, do estágio, né, e não muito do subtipo até, tá, se o paciente não tiver sintomas B e for bem jovem, o prognóstico daí é muito bom. Bom, tratamento já foi comentado, radioterapia, né, eventualmente cirurgia também para doença localizada, em quimioterapia em pacientes mais, em estágio mais avançado, eventualmente alguns pacientes, então, problemas que podem surgir são complicações do tratamento, então, complicações de radiação ou alguma neoplasia secundária surgindo nessa área de tratamento. É isso aí mesmo, então, mesmo tratamento para neoplasias pode ser iatrogênico e desencadear novas neoplasias, né, é tudo aquela questão de pesar o risco-benefício, né, tem que arriscar, né, às vezes, às vezes, a resposta do indivíduo pode ser com algum problema e iatrogênico. Então, aqui, encerrando um quadrinho, né, comparando os linfomas Hodgkin e os não Hodgkin, o Hodgkin é mais localizado em um grupo restrito de linfonodos, enquanto o linfoma não Hodgkin geralmente tem um envolvimento de múltiplos linfonodos. no linfoma de Hodgkin a gente tem uma disseminação contígua e no não Hodgkin é mais irregular, então, não contínuo. Raramente, o linfoma de Hodgkin acomete linfonodos mesentéricos e o anel de Valdair, enquanto o não Hodgkin usualmente envolve secundariamente esses grupos de tecido de linfoide. raramente o Hodgkin tem envolvimento extra-nodal, enquanto os não Hodgkin comumente tem esse envolvimento. Então, aqui, alguns cenários clínicos que nos fazem pensar mais num ou no outro. Então, assim, a gente vai encerrar linfomas. É bom fazer um mapa mental na cabeça, né, linfomas, o que é mais frequente em cada região, pele, grupos de linfonodos. A gente fazer uma categorização mental das diferenciações e os estágios de desenvolvimento. Depois, se é Hodgkin ou não Hodgkin, né, todos os estudos complementares e moleculares. Moleculares, tá? Tchau.